Estamos aqui na empresa Meca Norte, filmando aqui o operador Reginaldo Barbosa, conhecido como Bob, escavadeirista. Ele tá aqui fazendo uma rampa de canto de unha, né? Nunca viu uma escavadeira rampar de canto de unha. Essa é uma oportunidade boa. Estamos aqui mais ou menos a uns trinta metros de altura, né? Pra vocês terem uma ideia de como filmar essa paisagem. Aqui já foi feito umas duas rampas. Ainda vai descer três rampas de cada uma de dez metros de altura, né? Bem-vindo ali se aproximando outra escavadeira. Provavelmente a gente vai subir pra cá também, né? E vamos voltar lá pro vídeo, filmando aqui o Bob. Uma pista inchada molada. Qualidade do serviço, cara. Ali, onde vocês estão vendo naquela estátua ali, a messa do gredista, né? O gredista...